A palavra de vida eterna dos atos apóstolos capítulo 13 versículos 26 a 33 naqueles dias tendo chegado a Antioquia da Apicídia Paulo disse na sinagoga Irmãos, descendentes de Abraão e todos vós que temeis a Deus a nós foi enviada esta mensagem de salvação os habitantes de Jerusalém e seus chefes não reconheceram a Jesus e ao condená-lo cumpriram as profecias que se leem todos os sábados embora não encontrasse nenhum motivo para sua condenação pediram a Pilatos que fosse morto depois de realizarem tudo que a escritura diz a respeito de Jesus eles o tiraram da cruz e o colocaram num túmulo mas Deus o ressuscitou dos mortos e durante muitos dias ele foi visto por aqueles que o acompanharam desde a Galileia até Jerusalém agora eles são testemunhas de Jesus diante do povo por isso nós os anunciamos este Evangelho a promessa que Deus fez aos antepassados ele a cumpriu para nós seus filhos quando ressuscitou Jesus como está escrito no salmo segundo tu és o meu filho eu hoje te gerei caríssimo irmão, caríssima irmã nós já ouvimos nesses dias o início dessa pregação de Paulo é o seu querigma ele parte da história do povo de Deus percorre todos os seus passos até chegar ao fato da morte de Jesus e de sua ressurreição e a aplicação do salmo 2 tu és meu filho eu hoje te gerei aquele que morreu venceu a morte ressuscitou dos mortos a nós também é dirigida esta palavra rejeitar Jesus Cristo rejeitar o anúncio de sua morte é não querer chegar a verdade da sua ressurreição e a salvação que ele nos oferece gratuitamente pelos méritos do seu sangue derramado na cruz queremos responder a Deus responder com confiança e dizer nada menos do que isso eu creio palavra de vida eterna a a Legenda por Sônia Ruberti